Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Todos os momentos que não te fiz feliz Outras noites que me deixei sozinha Mandei valor ao meu tesouro Quando tu era só minha Mãe desenclaros, passei longe de você O meu instinto selvagem, ilustra de prazer Acompanhado de mim, bebendo a lua na lua Presta atrás de festas, muitas mulheres novas E hoje eu olho pra trás, vejo tudo que eu perdi Todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você E todas as palavras são quando você sabe Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Todos os momentos que ainda te fiz feliz Aquelas noites que me deixei sozinha Mandei valor ao meu tesouro Quando tu era só minha Mãe desenclaros, passei longe de você O meu instinto selvagem, ilustra de prazer Acompanhado de mim, bebendo a lua na lua Presta atrás de festas, muitas mulheres novas E hoje eu olho pra trás E hoje eu olho pra trás, vejo o que eu perdi Todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você E todas as palavras só para você saber Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim Roupa íntima, mesmo quando escondida Por baixo das roupas Tem o poder de levantar a autoestima das mulheres E deixá-las super confiantes E se sentindo poderosas Melhor ainda se elas estão usando Uma lingerie tendência Daquelas que estão bombando Em todos os lugares E todo mundo deseja Para te ajudar Separamos algumas tendências Da moda íntima Que você vai amar Compre lingerie de qualidade A preço de atacado E revenda Pelo preço que desejar O lucro é todo seu Estamos por dentro De todas as tendências Do mundo da moda Para atender com excelência As demandas do mercado Nossas lingeries Exclusivas e de alta qualidade Irão alavancar Suas vendas Pois na compra do kit De 30 peças Vão todos os modelos Que você precisa ter Para estar na moda Já falamos Sobre essas lingeries Tendências Algumas vezes Aproveite Que ela ainda está Com tudo E crie looks Charmosos E diferentes Com um pedaço Do seu sutiã de tira A mostra Gladiadora Sua lingerie básica Não precisa ser lisa Sem nenhuma estampa As estampas Têm o poder De deixar sua roupa íntima Diferente daquela de sempre Aposte E você não vai se arrepender Uma lingerie colorida E vibrante Deixe o seu astral Nas alturas Perca o medo E aposte Em cores diferentes Da que você usa No dia a dia Para comprar as simples Você me diz Quantas peças vai querer Eu calculo o frete Pelo seu CEP Você deposita o valor Em uma das minhas contas Itaú Bradesco Banco do Brasil Ou Caixa Envia o comprovante E eu te envio a mercadoria Com o código de rastreio Inscreva-se no meu canal Do Youtube É muito importante Para a nossa parceria Pois nessa semana Estarei postando As fotos E os vídeos Dos shorts E jeans E você receberá Em primeira mão Todo o conteúdo Direto para o seu e-mail Assim que eu postar Esse é o nosso diferencial Em mostrar Não somente as fotos Mas também os vídeos Das pés Para você observar A qualidade da costura E gramatura do tecido Faça o seu pedido agora Tenha certeza Que você estará fazendo Um ótimo negócio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí 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 Você poderá E aí 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 E aí